Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J R Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J R Vargas. Estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje nesta quinta-feira dia vinte e um de agosto de dois mil e quatorze que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre todos os seus. A toda a nossa equipe já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. O que você acha da vaidade? Você acha que vaidade tem assim um limite? Um pouquinho de vaidade é bom, tem gente que dá uma exagerada, vaidade na sua opinião é uma questão que tem mais a ver com o nosso exterior, é roupa que usa, o cabelo, os acessórios, tem a ver com esse assunto? Ou na sua opinião, vaidade tem mais a ver com uma questão interior, uma pessoa vaidosa, embora ela não tenha recursos pra investir em coisas materiais, em acessórios, num visual, ela por dentro é vaidosa e quando existe a vaidade do nome, hein? A pessoa quer sempre o seu nome em primazia, quer ter sempre o seu destaque, quer sempre que o seu nome seja reverenciado, neste caso complica? Você acha que o homem é mais vaidoso que a mulher ou a mulher é mais vaidosa que o homem? E ainda mais, na sua opinião, ao longo desses anos você tem visto mais gente vaidosa do que você já viu anteriormente? Estamos caminhando cada vez mais para uma sociedade marcada pela vaidade ou você não concorda com essa afirmação? Sempre fomos vaidosos. Quero a sua opinião, a sua participação, você conhece alguém assim? Liga e liga no debate noventa e três. Nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas na noventa e três FM. Com a gente no programa de hoje, uma das nossas meninas da mesa, a pastora Janimeri Galindo, da Igreja Metodista Betel em Nilópolis. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, mesa debatedora, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Pastora, na sua opinião, a gente sempre viveu o cercado de vaidade, Eclesiastes fala sobre esse assunto. Sim. Nós já vamos entrar nesse tema eh eh pra poder esclarecer o nosso ouvinte também já já, mas existe uma, cê acha que a gente tá cada vez mais em função do consumismo, em 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 função eh dessa necessidade de parecer que está na moda, isso tá acontecendo mais ou não? Eu acredito que sim, eh a cada dia que passa a vaidade, ela vai tomando novo, um novo, uma nova forma de ser, né? E as pessoas estão entrando de uma forma muito exagerada na vaidade e o que que é a vaidade, né? São os nossos desejos, as nossas vontades acima da vontade de Deus. Então é este equilíbrio que nós temos que começar a buscar, né? Então se é acima da vontade de Deus, quer dizer, se estivermos na vontade de Deus, nós vamos estar equilibrados nesse aspecto. Buscando esse equilíbrio. É isso aí. Isso, buscando esse equilíbrio. Agora, a vaidade na sua opinião, ele tem, ela tem mais a ver com uma questão interior ou ela é mais marcada por uma questão exterior, ou seja, o indivíduo é vaidoso, ainda que ele não possa ter ou ele só é vaidoso quando de fato ele tem. A vaidade engloba as duas partes, tanto interior como exterior, só que nós vemos mais o exterior da pessoa, né? Mas nas duas formas é vaidade, porque quando você aflora a vaidade nas suas atitudes é vaidade. O contraponto da vaidade seria a simplicidade e aí a gente pode puxar um tiquinho pro lado aqui pra questão da humildade. A Bíblia diz que aqueles que se humilharem, eles serão exaltados e aqueles que se exaltarem, eles serão humilhados. Então, parece um contraponto nessa questão de exaltação, embora a palavra vaidade não esteja aí. Obrigada. Boa parte dos casos, quando a pessoa se exalta, né? Quando ela, ela se autopromove, ela tem aí uma marca. A Bíblia até chega a nos ensinar, seja outro, seja outro que te louve, né? Não seja você aquele que vai trazer o elogio a seu próprio respeito. E há pessoas que falam de si, chegam a falar na terceira pessoa, né? Pra poder ainda trazer um ingrediente a mais nesse aspecto. Quando, por exemplo, a gente observa a vida de João Batista, e é uma das colocações que a nossa ouvinte faz, o que de fato a Bíblia fala sobre a vaidade, sei que João Batista disse convém que ele cresça e eu diminua esse aspecto que envolve a vida de Cristo e o relacionamento dele e e João que era o precursor e sabia que não era o Cristo, que sabia que não era o Messias, que sabia que era aquele que viria antes dele, faz uma diferença, é um modelo pra que cada cristão se comporte diante de Cristo e diante do próximo? Sim, João deixa claro que ele não veio competir com Jesus e ele confessa claramente que sua missão era tornar Jesus conhecido enquanto quando a nossa vaidade está acima disso, Jesus não se torna conhecido através daquela pessoa. Então a imagem daquela pessoa é só a vaidade. Quer dizer que a gente vê que João ele teve ali uma uma um papel fundamental precedeu a Cristo. Fundamental. Ele 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 disse ele a Bíblia diz né que ele não era luz mas ele ele testemunhou a respeito da luz é uma pessoa que teve uma vida regrada, uma vida diferenciada, uma vida completamente especial, a Bíblia até nos conta que ele vivia no deserto e pregava no deserto e ali ele era a voz do que clama no deserto, né? Que traz assim uma 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 colocação muito importante, é óbvio, evidente que todo mundo sabe que aquela era uma região desértica. Sim. Desertos estão ali por toda parte, você tá na cidade alguns minutos depois já tá numa área desértica, funciona exatamente assim, até hoje é assim, né? Mas ele ele apresentou a Cristo chegando a apontá-lo pra dizer assim, eis o cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, ou seja, de momento nenhum ele buscou a glória, a glória de Cristo para si, mas deu a Cristo toda a glória. Este modelo que aí está, é que às vezes a gente tem dificuldade, quando a Bíblia diz que nós devemos honrar as pessoas, a quem honra, honra, e ele faz isso como parte, também o exercício de simplicidade, tô tô no caminho contrário da vaidade. A medida que você reconhece um líder, reconhece uma pessoa, que você honra alguém, e aí um honra o outro, você cria um ambiente onde a honra, ela é compartilhada. A senhora acha que nesse aspecto aí, a vaidade começa a ser dissipada, ou seja, o lugar da vaidade começa a diminuir exatamente porque a simplicidade e a humildade ganharam mais espaço? Quando eu tenho essa reflexão, porque é uma reflexão de cada um, né? Você tem que refletir e quando você começa a refletir sobre a vaidade como Salomão fez, você começa a entender que precisa ter simplicidade, para contrapor a vaidade, eu preciso de ser simples, eu preciso ser humilde, eu preciso deixar Cristo viver em mim, como Paulo disse. Quando a gente fala de Paulo, por exemplo, outro aspecto que a nossa ouvinte nos encaminha, muito interessante o e-mail dela, vou ler o e-mail inteiro para o nosso ouvinte acompanhar, Paulo na carta Timóteo falou e nós vamos entrar nesse ponto aqui agora, que as mulheres em traje decente se atavim com modeste e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Sei também que Eclesiastes muitas vezes está escrito, né? Em Eclesiastes que tudo é vaidade. Vejo muitas mulheres que valorizam demais o exterior e homens que fazem questão de evidenciar seus próprios nomes, afinal que seria pecado da vaidade. A vaidade está nas roupas ou nas atitudes, como fugir da vaidade em um tempo de selfies e culto a si mesmo. Então, vamos ouvir aqui o apóstolo Alexandre Macedo, da primeira igreja batista dia uma, muito bom dia, querido amigo apóstolo Alexandre, tudo bem? Bom dia, Jota R, bom dia, debatedores, pessoal, e nessa expectativa aqui, desse texto mesmo de primeira Timóteo, dois nove, na verdade, o pessoal pega esse texto e faz dele uma doutrina, quando na verdade, se nós fizermos aí uma análise semítica, Paulo fala do não e do mais. Então, não há uma proibição, o que há é uma decisão de prioridades e muitas vezes as pessoas leem o texto, olha, o apóstolo Paulo proibiu, ele não proibiu, ele coloca a questão da prioridade, se você reparar, ele diz, olha, não com tranças ou com ouro, tal, 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 e aí ele diz lá claramente, Paulo está destimulando o enfeite estabelecido, nada disso, o que ele está querendo colocar é que as mulheres se ataviem, ele diz isso aí no texto, se nós olharmos aí com muita propriedade, que do mesmo modo as mulheres se ataviem, em traje, tal, 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 não com tranças, e aí, então esse mais e o não aí, que nós vamos ver adiante, é pra que ele faça o seguinte, olha, cuidado pra que a vaidade não te substitua em outras prioridades, porque havia até um contexto, quando eu estava pesquisando, me achei muito interessante, que muitas se ataviavam pra eh ligações de idolatria, ou seja, se arrumavam para seus deuses, seus deuses, e isso Paulo pede pra que se fuja, pra que não haja esse tipo de comparação, é óbvio, nós não temos uma Bíblia como nós estamos hoje, então como é que ia se identificar naquela época? Pela postura, pela maneira de se vestir, o problema é que a turma pega algo de dois mil anos atrás e traz pra hoje, e quer levar o pé da letra. Muito bem, pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, conosco no programa de hoje também, muito bom dia, seja bem-vindo, esse aspecto que envolve o texto da carta de Paulo a Timóteo, Paulo está orientando o pastor, o pastor que está lá na na ponta, na linha de frente, sobre esse assunto pra poder orientar a igreja, né? Dizesse, olha, vocês, vocês devem agir assim, não é o único lugar que ele fala sobre esse assunto, mas aqui, antes até de falar da qualificação dos bispos e dos diáconos, ele traz uma referência especial ao proceder conveniente no culto público, não é? Que é o o foco desse assunto dele é esse aqui, naturalmente ele se aplica a vida diária e cria-se um fundamento, uma base, uma organização pra ajustar esse aspecto. Quero ouvir a sua opinião, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos meus amados debatedores aqui, bom dia a você, audiência maravilhosa, é um prazer, um tema difícil, às vezes, de posicionar, de colocar no entendimento de muitas pessoas, esse texto, ele é um texto emblemático, eu sou de uma denominação onde esse texto, ele já causou muita dificuldade, mas o próprio texto, ele põe algumas coisas emblemáticas pra nós. A vaidade no contexto judaico, no contexto do Antigo Testamento, quando nós vemos Salomão, que falou demais sobre isso, com muita propriedade, era alguém que sabia o que estava falando, ele coloca o termo vaidade no mesmo patamar da idolatria. Quando nós falamos da idolatria a outros deuses, estamos falando da transferência e de tirar aquilo que pertence apenas ao todo, ao eterno, todo poderoso, e colocarmos em outras divindades. Mas existe um nível menor de idolatria, se a gente pode dizer assim, que é o culto a coisas que não tem nenhum valor, né? As coisas que não são importantes, são ilusórias e os próprios textos de Salomão, numa linguagem de hoje, ele coloca como ilusão, vaidade como ilusão, são coisas ilusórias. É a valorização daquilo que é ilusório. E Paulo, é dentro desse contexto, dentro dessa cultura, ele está dizendo pra igreja, e principalmente pras mulheres, porque ele se refere agora às mulheres, ele está dizendo exatamente como o apóstolo acabou de dizer, daquilo que é importante, daquilo que deve ser analisado, aquilo que pra nós deve ser o principal. Ele diz, irmãos, as irmãs devem se arrumar, as irmãs devem se enfeitar, as irmãs devem se vestir, mas de maneira sensata. A pastora colocou anteriormente a questão de, e quando o JR perguntou se hoje a vaidade é maior ou menor, eu não consigo ver como maior, eu acho que o ser humano é ser humano, né? A vaidade é vaidade, e Salomão falou tanto disso, que eu acredito que na quela época havia muitos exageros. Paulo está dizendo que essa questão dos enfeites tem um limite, gente, tem um parâmetro, e principalmente quando nós falamos da igreja. Não se pode valorizar coisas ou pensamentos de si mesmo mais do que a realidade, e aí nós temos a questão da simplicidade, a própria questão da humildade, que precisa ser analisado. O que Paulo está dizendo é que as mulheres devem sim se enfeitar, mas de maneira decente, de maneira modesta, porque a igreja é o padrão da sociedade. Para aqueles que acham que as mulheres não devem se enfeitar, que não devem usar roupas ou joias, deveríamos ler todo o texto, né? Porque se nós lermos todo o texto, aí o caldo engrossa um pouco mais, e tem gente que só lê os primeiros versículos e não lê o restante. Porque Paulo está falando uma série de coisas dentro da cultura, dentro daquele momento, e se nós quisermos radicalizar e dizer, ah, não pode usar isso, não pode usar aquilo, então vamos obedecer todo o texto. E aí a gente entende que não é por aí. Só pra gente entender e aí ajustar, os três companheiros fiquem à vontade pra pra interagir, esse, 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 essa parte do texto aqui, do verso, eh, oito até o verso quinze, né? Esse contexto que aqui está, a impressão que dá é que estão, ele tá, ele tá, ele tá tentando ajustar algumas coisas, estão desajustadas, né? Eu acredito que seja. Sem uma participação. E o próprio apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele fala também das mulheres do Velho Testamento, que usavam joias, que usavam, com certeza, os adornos, só que elas eram conhecidas, não pela joia, nem pelo adorno, mas pela santidade que elas viviam. E essa é a impressão que eu tenho de Paulo, né? É. Dizendo, irmão, calma aí, pô, tá, tá bom, dá pra usar o ouro, mas vamos, 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 não vamos inverter os valores. É, eu acredito que ele está, ele está vendo o que está acontecendo e está orientando pra que seja diferenciado no contexto. O perigo do excesso, que também é hoje acontece isso. A vaidade, ela é a tentativa de se valorizar o que não tem importância, o que é ilusão. E tem muita gente que quer se colocar pelo que é aparente, né? Ah, tem muita, pra muita gente, é extremamente importante a opinião que as pessoas têm a respeito delas. Então, quanto mais ouro, quanto mais joias, quanto mais roupa, quanto mais cabelo, quanto mais isso, aquilo, é, é, a opinião, né? Aquele elogio que recebe, ah, aquilo infra o ego, aquilo faz muito bem, o elogio. E Paulo quer corrigir as notícias. Só pra poder entender aqui o aspecto e e e esclarecer isso para o ouvinte. Esta, esse contexto aqui, esse pedaço do texto, a gente vai, tecnicamente a gente chama isso de perícope, nessa perícope que aqui está, ela, ela trata muito sobre a questão das mulheres, não é? A mulher que fala, a mulher que acaba assumindo posições que não são posições adequadas pra ela. Paulo, inclusive, chega a explicitar que quem foi enganada pela serpente foi Eva e e algumas pessoas se entenderem isso numa, num, numa cultura atual, quer dizer, você, você, você tá vivendo hoje, cê vai, vai dizer, ah, então, esse momento aqui, a comunidade que ali estava, havia uma série de interferências, pastor, o apóstolo Alexandre trouxe aqui uma, uma reflexão sobre a questão idolátrica. Na idolatria daquela época, a mulher tinha um papel fundamental, cê imagina que existiam, inclusive, prostitutas cultuais, elas, eram, era uma coisa impressionante, o número de, de líderes mulheres, até por conta do número de mulheres que existia, da possibilidade de influência que a mulher tem, enfim, essas estruturas, eh, eh, idolátricas estavam ali pra fazer a diferença, pra poder estabelecer o equilíbrio, pra poder apontar as coisas como elas precisavam ser, não me parece aqui, não sei o que que os irmãos acham, que está havendo uma superioridade, o que muitas vezes as pessoas entenderam, o homem é superior a mulher, a Bíblia não fala sobre superioridade, fala cabeça, não quer dizer que ele é superior, fala da mulher de maneira tão extraordinária, a gente lê os contextos referentes sobre as mulheres e é de impressionar, as mulheres tem muito mais força, tem muito mais oportunidade em vários aspectos, mas nesse caso aqui, o equilíbrio não é só para elas, tá certo? Tô puxando aqui pra dizer que a questão aqui não é só a mulher, a mulher tá sendo apontada no texto porque é uma questão cultural, uma questão contextual que ela estava, mas se você trouxer esse texto pra hoje, você vai dizer assim, peraí, isso vale só para as mulheres, para os homens não? E sempre se faz a mesma pergunta, por que que ele não falou também pros homens e e deixou só pra falar pras mulheres? Tem todos esses aspectos já elencados aqui e outros tantos. Vale para os dois, é esse o entendimento? Com certeza. Eu tenho absoluta convicção disso, inclusive, se nós continuarmos lendo a carta a Timóteo, porque esse texto, esse trecho e na hermenêutica vale muito isso, nós temos regras pra interpretar, primeiro você interpreta ali a palavra, depois você interpreta a frase, o versículo, o contexto e por fim você interpreta o livro com as suas referências. Nós estamos lendo uma parte da carta de Paulo a Timóteo, a carta bate em todo mundo, Paulo tá falando pra todo mundo, então ele vai falar pros homens daqui a pouquinho, pros obreiros. Até porque Paulo escreve ao próprio Timóteo exigindo dele que ele fosse o padrão. Exatamente, então já começa por aí, né? Ele é o pastor, já começa por aí. Ele é o pastor de exemplo, né? Quando você lê o restante, você vai ver que ele fala pros obreiros, fala pros homens, ele fala pros maridos. Talvez essa questão da mulher, eu acho que é a questão justamente da capacidade que elas têm de adornos. E naquela época, muito mais do que homens, né? E talvez essa fosse... Naquela época, né? Porque hoje, não podemos mais pensar desse jeito. Naquela época, eu acredito que a quantidade de adornos mulheres devia ser infinitamente superior aos homens. E aí Paulo alerta pra isso. Nós temos uma questão cultural aqui. A questão cultural é muito forte. Paulo está falando de uma coisa que a gente pula porque hoje não dá pra falar isso literalmente na igreja, nem de perto, nem de longe. A gente fala dos adornos, mas se for falar do restante do texto, não tem como, você nem começa a falar. Porque Paulo diz assim, eu não... As mulheres devem aprender em silêncio. Eu não permito que as mulheres ensinam ou tenham autoridade sobre os homens. Paulo está falando de uma coisa que naquela época era realidade. As reuniões, elas não eram abertas para que as mulheres falassem. As mulheres não tinham... E essa é uma herança aí também do judaísmo, não é? Claro, é uma questão totalmente cultural. E que durou até um dia desses. Até um dia desses, as mulheres não tinham voz nas reuniões. Hoje, basta você dizer que no mundo político, as mulheres ainda estão muito aquém. Mas existiam modelos de reuniões totalmente diferentes, modelos que nós temos hoje. Isso. Completamente. Então... A cultura era assim. É assim, é pra que a Bíblia não seja assim. A pessoa diz, ah, então eu não creio nisso? Eu posso rasgar essa parte? Não, você tem que ir lá atrás. Não, sim, sim. Eu entendo o que o senhor tá falando. Só tô pra deixar claro pros ouvintes que eventos... Ah, então não vale esse texto aqui. Então não vale. Então rasga a página. Não é nada disso. É preciso compreender o que significa... Como é que a gente trataria esse assunto hoje? Que tem que haver submissão? Não resta dúvida. Que tem que haver aprendizado? Não resta dúvida. Que tem oportunidades pra se ministrar em ocasiões diferentes e cada dia mais ocasiões? Não resta dúvida. Então você tem aqui um ajuste que não não é contrário à Bíblia. Nós não podemos ser contrários à Bíblia. Uma orientação, ensinamento... Não dá pra trazer de lá, naquele contexto, e aplicar na entrega aqui hoje. Então nós vamos avaliar o contexto. Aquele tempo tinha uma funcionalidade, tinha uma lógica. E hoje, vamos trazer aplicabilidade para os nossos dias. Agora, há coisas que não mudam. Porque eu creio que o mesmo conselho que Paulo dá aí a... Essa questão da vaidade, do adorno, ela se aplica hoje. Ou seja, nós estamos caminhando por o tempo das futilidades. Isso. Você é conhecido, não é mais pela... Nós somos, assim, um médico. Vou dar um exemplo aqui. O que é que tá na moda? Jogador de futebol. Você vê isso. Agora, quem fala, por exemplo, da vaidade... Hoje não é uma vaidade nenhuma ser professor. Não é uma vaidade... A certas profissões, pelo contrário, elas se tornaram até um demérito por conta de vaidade. Então, o que eu vejo dentro da palavra de Deus, e como nós estamos discutindo aqui, e trazendo até para os ouvintes, é o seguinte. O grande perigo da vida é a futilidade. E aí, eu acredito que o Paulo fala sobre isso. Não permitir que a nossa vida seja fundamentada na vaidade. Eu vejo aqui, e o apóstolo colocou isso muito bem, é analisar lá. Quando a gente lê a Bíblia, e nós precisamos ter esse cuidado, de entrar nessa história, voltar lá e entender naquele plano de fundo, naquele momento. Então, os princípios, eles não mudam. E há, pelo menos, dois princípios que eu já identifico de cara nesse texto, que valem para nós hoje. O primeiro é a moderação. É a simplicidade. É o que Paulo está querendo colocar para aquelas leitoras da época e para Timóteo. Moderação, simplicidade. Isso é muito importante. A segunda é o princípio da autoridade. Naquele momento, as reuniões tinham um modelo. E qual é o modelo? É o princípio da autoridade, que diferente de supremacia, ou de superioridade, o homem não é melhor, não é superior à mulher. É uma questão de autoridade. E a autoridade, ela é delegada por Deus. Nessa época, a autoridade, nas reuniões, eram os homens. Então, tem que se respeitar a autoridade. Hoje, isso muda. Quanto a vestimenta, e aí a gente amplia esse aspecto para entender isso hoje. Então, o que a gente pode aprender é que o equilíbrio, ele é fundamental. Porque existe uma tendência de consumismo, de endividamento. Tem pessoas que compram o que não precisam, com o que não tem, e o que não podem. E aí, cria uma dívida. Tem sempre alguém querendo vender. Então, você tem duas irmãs na nossa igreja lá. Na nossa igreja aqui, a igreja de todos nós lá. Uma tem que vender. Ela comprou lá umas bijuterias, comprou umas roupinhas, ela quer vender. Ao lado dela, tem uma irmã que não tem com o que comprar. Entendeu? As duas oram. Senhor, abençoa minha vida, abra as portas e tal. As duas estão ali juntos, orando, entendeu? Uma olha pra outra e uma oferece produto pra pra outra e as duas, as duas no primeiro instante se dão bem e as duas no segundo instante se dão mal, porque a que comprou não paga e a que comprou, a que vendeu não recebe. Esse tipo de processo que acontece o tempo inteiro, de dívida, de endividamento, de consumismo, pastora, isso, isso, isso é uma batalha, é uma, é uma guerra, é um, como é que funciona isso na cabeça de uma mulher que às vezes vê a amiga, vê a outra e tem a roupa e tem, eu vou dar uns preços aqui de bolsa, pra você ter uma ideia. Ah, bolsa. Você tem bolsa hoje, a bolsa é um negócio impressionante, você tem bolsa hoje, custa dois mil reais. Eu tenho um exemplo maravilhoso. Você tem um negócio assim, você imagina bem. Dois mil reais é assim, em lojas médias, né? Média. Você foi em algum shopping ali pra barra, até o estacionamento já paga trinta reais. Bolsa, sapato, um tal de vilagem. Não, não, não dá o nome não. Shopping de que que o senhor falou? Ah, na barra da Tijuca. Ah, na barra. Eu entendi, eu entendi, na vizinhança. Gente, mas tem coisa melhor do que comprar um sapato bonito? Ah. Não tem, né? Uma bolsa linda, é muito bom. Mas a própria Bíblia diz o seguinte, o próprio lá em Timóteo, Paulo fala assim, dois, quinze, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação, e ele termina assim, palavra-chave, mulheres, bom senso. Se você não pode, não compre, porque você vai pagar o preço lá na frente. Ou não, né? Ou não, né? Eu acho que a questão do ouvinte, acho que para o vaidoso, não basta ser identificado com o outro, ele quer ser sempre alguém a mais. Com certeza. E é justamente a dificuldade dentro das igrejas, né? A originalidade. É. Ele não quer ser identificado com ninguém, ele quer ostentar. Ostentar. Ele quer ter alguma coisa que o marque diferentemente dos outros. Pois é, agora por exemplo, se você pensa, por exemplo, que existe sapato, né? A pastora colocou isso aí, uma sandália, um calçado e tudo mais. A gente tem dois pés, né? Não é isso? Sim. A maioria de nós, né? Pra que 150 pares de sapato? Exatamente, essa é a reflexão. É o bom senso. É o bom senso. Mas o que que leva uma pessoa? O que eu queria entender, eu não sei se eu quero entender, eu nem quero entender isso. Mas o que faz com que a pessoa... É vaidade. Tudo é vaidade. Sabe, o homem, vamos lá pro homem. Vamos lá pro homem, o camarada tem terno, entendeu? O relógio, né, caríssimo. O terno. E o homem vai, vamos um pouco além. Hoje, por exemplo, caneta. Caneta. Olha como ele olha pra caneta. A gente pode falar da BIC. Com alegria. A BIC é uma caneta de 50 centavos. E escreve muito bem uma Faber, pra não fazer só a propaganda da BIC. Uma Faber-Castel, escreve tudo que você tem que escrever. Aham. Mas eu conheço gente que tem no bolso uma caneta de dois mil reais. Aham. Aí, olha a bolsa. E que o irmãozinho pede emprestado na igreja. Aham. Não dá. E o cara não vai dar de jeito nenhum, cara. É o risco violento. É. Eu tenho gente, né, você também. Eu conheço gente que tem duas canetas, uma pra quando você pede emprestado. Ah, uma pra emprestar e outra pra usar. Então, o que acontece? Mas é o perigo não devolver. Na realidade, nós sempre vamos em cima das mulheres, porque parece que as mulheres são muito mais vaidosas que os homens. Parece. Parece. Não existe. Não. A questão toda é que a vaidade das mulheres está muito mais aparente. Mas o homem e a vaidade do homem está em questões muito mais complicadas. Porque a vaidade das mulheres, às vezes, está no batom, está no esmalte, está no relógio. E eu vejo mulheres que realmente usam cento e cinquenta, tem lá, não usam, mas tem cento e cinquenta pares de sapato. Meu Deus. Mas tem aqueles de mil e tem os outros que elas compram só pra compor. Agora, os homens tem o negócio do carro, tem o negócio da casa, tem o negócio do relógio, tem o negócio da caneta, tem o terno. Meu irmão, tem um negócio dos ternos aí que você, pra entrar na loja, tem que pedir, por favor, porque, e todos ternos, vaidade é vaidade. É a necessidade, como o apóstolo falou. A vaidade é o sopro, né? É o inútil. Eu acredito no seguinte, todo mundo tem vaidade, em grau maior ou maior. Todos. Agora, eu também vejo que ela possui um lado bom. Quantos que, por conta da vaidade, decidiram sair da obesidade? Quantos que, por conta da vaidade, que, pô, mas eu tô, tá passando tempo, eu não tô me cuidando. Será que foi vaidade ou saúde? Que tava comprometida. Mas é, mas é buscar a saúde, talvez, até por uma força mesmo, de... É muito importante que a gente entenda que a vaidade faz parte do ser humano. Se não fosse, nós não estaríamos com a equilíbrio. Pois é, mas aí tem uma dosezinha habitual. Tem uma dosezinha. Bom senso, como a pastora falou. Bom senso. É bom senso. É a Bíblia que falou bom senso. É a diferença da pessoa que quer se vestir bem, porque gosta de se vestir bem, de uma pessoa vaidosa. Entendeu? Não tem uma diferença? Porque, se você imagina, o não vaidoso é o que se veste mal. Tem. O não vaidoso é o que anda maltrapilho. O não vaido... Tem um ouvinte aqui dizendo, a vaidade pra mim está nas intenções. Tem pessoas que se vestem mal e até com roupas rasgadinhas, porque dizem que não são vaidosos. Mas, fazem isso pra se mostrar vaidosas. Entendeu? Quer dizer, então, como é que a gente pode avaliar? Não tô querendo nem avaliar o outro, não. Isso é autoavaliação. Como é que alguém pode se autoavaliar nesse aspecto? Quer dizer, ah, aquele camarada ali anda maltrapilho. Isso quer dizer o quê? Que ele não é vaidoso. Ou será que essa é a sua vaidade? Mas o dicionário diz pra nós que vaidade é exatamente o desejo de alcançar o reconhecimento ou a admiração de outros. E tem gente que vai alcançar a admiração de outros exatamente por se vestir mal. Pô, aquilo ali que é um exemplo, tá vendo? Simples. Exemplo de simplicidade. Coisa bamba. E tal. E as atitudes. Então, tem gente que... A questão do vaidoso é se achar, né? Na verdade, fazer algo exagerado pra chamar a atenção. É chamar a atenção. Pra receber esse retorno. Essa distinção. Não é pra se sentir bem. Essa necessidade de ser diferenciado. Não é porque tem a condição, não é porque pode, mas é pra receber. O vaidoso, ele sai de casa olhando pra um lado, olhando pro outro, esperando pra quem... Aplausos. Quem vai aplaudir no elevador já. É verdade. Entrei no elevador e ninguém falou nada. O elevador não tiver espelho e ele não entra. Ninguém falou nada. O elevador tem que ter espelho. Pelo porteiro, o porteiro me deu um elogio. Não, 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 sequer... Tá bonita esse é o fulano. O dia não vai ser bom, né? Então, é isso. Cheguei na igreja, entrei direto, ninguém fez um comentário sobre o meu sapato. Ninguém falou do meu tempo. O sapato. Tem gente que fica incomodada com isso. Bom, Edenia é a nossa cantora e compositora, também aqui no nosso debate noventa e três, Edenia. A gente tá exatamente nesse ponto que cê tá acompanhando nos últimos minutos aqui, sobre a questão da vaidade. O maltrapilho, que às vezes se tem aí a a vaidade exatamente essa de ser um maltrapilho e existem pessoas de fato não tem, não tem, não tem condições, né? Agora, o ouvinte fala aqui também, por exemplo, que em Eclesiastes muitas vezes tá escrito que tudo é vaidade, né? Há uma, há uma série de de reflexões do autor de Eclesiastes sobre esse assunto. Ele tá tratando esse aspecto e ele é um grande observador. Ele é uma, uma pessoa com uma capacidade divina que é, que é a iluminação do Espírito Santo de Deus, no caso dele, o texto inspirado, a inspiração, pra poder analisar a cultura do seu tempo e a partir dela estabelecer os princípios que valem pra nós até hoje. Qual a sua opinião sobre esse assunto, querida Edenia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, J.R. Bom dia, essa mesa maravilhosa. Eh, eu sempre costumo chegar cedo, mas hoje foi impossível. E bom dia, nossa audiência qualificada, que tem o selo noventa e três. Tô muito feliz de estar aqui, de ter conseguido chegar. Bom, o que você falou, eh, faz com que a gente reflita o quanto é subjetiva essa questão, eh, do, do que é ser vaidoso, né? Bom, e alguém pode olhar pra mim e achar que eu sou vaidosa. Eu me sinto muito à vontade pra falar desse tema, porque, eh, eu como mulher adoro um salto alto. Alguém que só gosta de usar rasteirinha pode olhar pra mim e falar, nossa, aquela garota é muito vaidosa, ela só vive de salto alto. Já te chama de mentida. E mentida, não, com certeza. Isso aí eu já tô, já, isso aí o espírito revela. Eu chego às vezes na igreja e falo, meu irmão, não se perturbe. Deus já me revelou, já teve gente que pediu perdão. Eu sou bem resolvida em relação a isso, justamente porque o ser humano, ele é assim. Ele te, ele não deveria, mas ele deveria no máximo te avaliar pela aparência, mas não, ele vai logo e já te julga mesmo pela, pela, pela aparência. Então, isso é muito subjetivo. Realmente, essa história de você se vestir maltrapilho, ou você, ou, ou, ou você também, é, querer ostentar. Eu acho que já foi falado aqui, eu já, eu vim também pronta pra falar sobre isso, que é, eu acho que o que rege quase todos os temas do debate, que é o famoso equilíbrio, né? Essa história também de você, né, ficar ostentando, ou, 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 ou com muita demasia, ou com muito exagero, isso não vem de Deus, isso não tem nada a ver, né, com, 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 com a, nossa conduta cristã, inclusive nós podemos falar mais pra frente sobre essa questão de, se, né, se vai escandalizar o irmão, dá, põe o pé no freio, dá uma segurada, eu acho que na vida é exatamente como o escritor falou, porque que ele disse que tudo é vaidade, porque tudo passa, tudo vai passar, ele resumiu e, e o que que ele ensinou? Ele ensinou o seguinte, olha, teme ao senhor, vou parafrasear aqui, tem uma vida com ele, né, busca a presença dele, porque do mais, vai tudo passar, aquele cargo que você conseguiu na empresa, ou até ser dono de uma empresa, aquela belíssima posição social, que as pessoas te olham e falam, ele é o cara, ele é a cara, sei lá qual seria o termo feminino pra situação, mas tudo vai passar, você vai pra sepultura, não sei se você vai, quer ser cremado, se você vai lá deixar seu corpo derreter, mas como diz aí, vai chegar uma hora que não vai tá preto, banco, rico, pobre, né, e aí, e é isso, por isso que o escritor fala que tudo é vaidade, então sobre todas as coisas, tem uma vida com Deus, que isso sim, isso sim é o que importa. Olha, que os nossos ouvintes aqui tão discutindo também, e aí a gente entra nesse aspecto aí de, de eclesiastes, é a questão da vaidade espiritual, que muitas vezes ela é negligenciada nas nossas análises sobre a questão da vaidade, a vaidade espiritual, e a Bíblia, pelo amor de Deus, né, cê vê que quando Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, tá estabelecido ali, publicano, o fariseu orava de si para si mesmo, então, ainda bem que eu não sou como esse camarada aqui, eu faço isso, faço aquilo, olha a vaidade no discurso dele, olha a vaidade no que ele fala, a vaidade espiritual, e a palavra de Cristo foi qual dos dois foi pra casa justificado, qual dos dois? e ainda deixa pra gente analisar, né? Então, esse aspecto que o ouvinte, um dos nossos ouvintes aqui, a ouvinte Carol traz aqui, a questão da vaidade espiritual, como é que a gente consegue identificar isso, pra que os nossos ouvintes não errem, é pra não errar, é pra não entrar num caminho como esse. Aí vem João 3,30, né, que ele cresça, Jesus cresça, e eu diminua. É uma luta interna, né? O próprio texto de Mateus 5, né, das bem-aventuranças, que quatro falam de relacionamento com Deus, e cinco tratam justamente dessa autocrítica, porque que que é o vaidoso? É o cara que se perdeu na sua autocrítica, ele se acha mais santo, ele se acha mais crente, ele se acha melhor, ele se acha mais conhecedor, ele não tá aberto pra ouvir, né, ele tá sempre te interrompendo, ele sempre quer colocar, há pessoas que você percebe na vaidade dela, que você coloca um ponto, e ela não satisfeita porque você colocou no ponto, ela quer dar um um acréscimo a mais, uma coisa pra mostrar o seguinte, olha, a última palavra é minha. Eu vejo três palavras que a gente precisa analisar, e nós temos que ter sempre elas diante de nós, humildade, vaidade e a simplicidade, a gente confunde muito isso. Nós temos essa mania dizendo, eu sou muito humilde, eu sou uma pessoa muito humilde. É uma pessoa que diz que é humilde, mas a gente ouve isso todo mundo. Ela pode ser tudo menos humilde, né? Então, mas a gente, porque a vaidade, a humildade é mais humilde das virtudes. Eu me orgulho de ser humilde. Você é? Então tem gente que diz, não, eu sou uma pessoa muito humilde, mas fica, o que que é isso? E eu, eu tenho aprendido, é que ser humilde é reconhecer quem você é, de verdade, Jesus era uma pessoa humilde, Jesus era humilde, é, mas ele tinha a condição de chegar e dizer, ó, eu sou o pão da vida, ele sabia quem ele era, tinha consciência da sua identidade. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Mas ele explica, o bom pastor dá a vida pelas suas vidas. Se você for bom pastor, dá a vida pelas suas vidas. Eu acho que ser humilde é você ter consciência de quem você é, de fato, de verdade, é, das suas limitações, das suas virtudes. É, é você perguntar assim, você sabe escrever? Sei escrever. Pai, isso é ser humilde, eu sei escrever. Quero até pegar um gancho aqui. Agora tem gente que diz, ah, eu não sei escrever, não sei se eu consigo. Isso é uma falsa humildade. Esperando um aplauso. Exato. Ah, não tô bem hoje. Não tô bem hoje, como não tá bem? Por isso que eu disse sobre o subjetivo, porque, por exemplo, eu, eu, sinceramente, admiro muito, e exatamente isso que o senhor falou, eu acho que uma coisa é você ser convicto de quem você é, outra coisa é você ser convencido. Exato. Tem gente que é convicta, ela sabe, e o mais interessante é que ela não se acha, o outro é que acha. Ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, ela é comunicativa, ela é inteligente mesmo. Tem gente que tem uma capacidade de passar em concurso. Quando eu vi, eu tenho um irmão que qualquer concurso que ele passa, que ele presta, ele passa. Eu fico olhando assim, eu falo, eu acho que, sei lá, de repente, Deus me ofertou, talvez, de repente, em outro nível de inteligência. E ele é isso. Vai dizer que não. Ele não esbanja, as pessoas reconhecem. Mas é se alguém um dia perguntar, ele tem propriedade pra dizer isso. Agora, o problema, quando ele diz a subjetividade, é que, geralmente, as pessoas não acham isso. Que se você falar, pronto, aí sim, você é orgulhoso, você é vaidoso. E isso não tem a ver com a sabedoria, ela nos mostra isso. Tem gente que você vai, você olha uma equação matemática, você diz, isso aí é coisa pra Einstein. Aí você chama um garoto da igreja, meu filho, você consegue resolver isso aqui? Eu consigo sim, pastor. Numa simplicidade. Você sabe resolver isso, meu filho? Sei. Sei. Isso é humildade. Agora, o cara é arrogante, que sabe resolver, não tem nada a ver. Agora, a outra palavra é a simplicidade. São coisas diferentes. É você saber fazer e fazer da forma mais simples. Fazer da maneira mais, mais, mais viável, mais objetiva. É, tem gente que floreia. O pastor Alexandre, o pastor falou isso aqui agora. Tem o cara que vai fazer o negócio, mas ele dá uma, você já viu o técnico que vai na tua casa pra trocar um fusível? Você já sabe o que é o fusível. E o cara chega lá, ele conta uma história mirabolante. Ele fala a história do equipamento e faz um floreio. Ele tem que valorizar o trabalho dele. Simplicidade. Eu acho que a gente tem que ser simples. Jesus disse, ser simples. Jesus era simples. O que ele tem que fazer, meu filho? É curar? Tá curado, acabou. Agora, nós não. Nós entrevistamos o cara. Eu acho que até a própria questão da vaidade quando Jesus trata, né? Que nós temos o dia de ser o maior no reino. Maior na igreja. Há pessoas que me perguntam, como é que vai ser o maior? Jesus já disse, sirva a todos. Não é que é quando você começa a tratar da sua vaidade. Eu quero ver o vaidoso servir. A terceira palavra que tem aqui é exatamente a vaidade. Todo mundo aqui é vaidoso. Todo mundo. Se eu olhar aqui, a corrente dela aqui, a pulseira. Assim que eu cheguei, eu olhei. Ela já olhou a pulseira. Nossa, eu falei. Linda, né? A outra que o cabelo tá bacana pra caramba hoje. Relojão do pastor ali, misericórdia. Não pode cobiçar. Mas todo mundo aqui é vaidoso. Todo mundo tem um ponto de vaidade. Tem toda a porção, hein? A caneta, pode não parecer, mas a ponta da caneta, vaidade. Porque o cara quer a pontinha da caneta zero. Enfim, todo mundo é vaidoso. O que que Jesus diz pra nós? O que que Paulo está dizendo? Tenha cuidado com isso. Tenha bom senso. Porque o pecado se origina dentro de uma coisa real. O pecado se origina dentro de uma coisa natural. É, a Eva foi tentada porque a Eva gosta de falar, gente. Eva gosta de ouvir, de falar. Eva gosta de discutir. Eva gosta de argumentação. É o problema de Eva. É que Eva deu ouvido. Eva deu ouvido pro inimigo. Você tem que ter cuidado pra, né? Na verdade, ouvir o inimigo faz parte do dia a dia. Dar ouvidos é que é a questão. Eva gosta de conversar, gente. Aí é a posição espiritual. Eva se amarra numa conversa. Ontem eu tive um papo. Qual é a tua posição espiritual? Cheguei em casa e minha esposa veio falar assim. Hoje eu exagerei. Hoje eu passei quase duas horas com a fulana. Passa duas horas no telefone, gente. Gosta disso. Gosta de conversar. A mulher gosta disso. Mas isso aí, pastorzão. Desculpa, mas isso talvez não seja vaidade. Nós estamos buscando aqui esse equilíbrio nesse aspecto que envolve exterior e interior. Dentro da questão exterior. Eu acho que tá claro. Eu acho que as pessoas já sabem desse aspecto aqui. Eu vou se explicar maravilhosamente bem. Agora, o exterior é a projeção do nosso interior. Quando você tem... Se... Caso a pessoa tenha o interior vazio, ela vai ter que preencher o exterior. Certo? Agora, isso não quer dizer que aquele que está com o exterior preenchido, ele está vazio interiormente. Isso não é lógica nesse aspecto aí, né? O nexo. Você precisa ter o equilíbrio em todas as coisas. Agora, veja bem. Uma pessoa tem condições de comprar o sapato de A, ou o sapato B e o sapato C. A pessoa tem condição de comprar os três. A, B ou C. Tá certo? Então, se a pessoa tem condições de comprar o A, tá dentro do orçamento, não vai prejudicar em nada, ele não está tirando daquilo que é mais importante, nós vamos dizer que isso está errado? A pessoa faz uma viagem internacional. Por que que viajou pro internacional e não foi ali pro interior de não sei aonde? Isso é vaidade. Será que é vaidade? A pessoa tem condições de ir? Eu estou dizendo isso porque é aquele grito, aquele olhar, pra dizer, olhar pro lado, tá vendo? Olha lá, só faz isso e tal. Vamos lá pro carro. A pessoa tem lá o carro A, B ou C. Se ela tem condições de... Eu estou saindo aqui dessa ideia do ostentar. Porque o ostentar, aí sim. O ostentar, ele é maléfico, começo, meio e fim. Agora, se a pessoa tem condições, não prejudica em nada, não negativa a sua vida, não negativiza a sua vida, a sua conta, não é pra ostentar, você tá entendendo? Porque às vezes a gente olha pro rico como se o rico fosse o pecador. E às vezes o rico que tem condições, que trabalhou licitamente, corretamente, porque quem não pode ter uma coisa ou outra, que a gente vai dizer assim, poxa, isso aí é uma coisa real, é possível que ele tenha, não tá fora do seu orçamento. E a gente tem que falar novamente, a vaidade é algo inerente ao ser humano. O perigo é quando você usa essa vaidade de maneira exacerbada. Quando isso extrapola... Exagera. O nosso consenso aqui é isso, né? É exatamente isso. Eu acho que a vaidade se perde quando a pessoa se torna autocentrada, ou seja, gira tudo em torno dela, e é o que Freud vai falar sobre o narciso, né? Que é essa ideia da pessoa se admirar o tempo todo e não há ninguém como ela. E fazer tudo pra receber o elogio, né? Eu acho que parte também da intenção, né? Quando você compra alguma coisa, quando você adquire algum bem pra mostrar pro outro, a intenção é vaidade. O homem chega no estacionamento, ele olha qual carro que não tem aqui. Pô, se eu chegar aqui com aquele modelo... Mas não são todos, não. Não, não, não. Alguns homens, olha, não tem homem que não olha nem pro próprio carro. É, verdade. Eu ouvi a história de um cara, e o cara dizia, se o senhor quer qual cor? Ele falou assim, qualquer homem, eu ando dentro. Quem vai ver a cor são os outros. Quer dizer, existem pessoas que não tem o menor interesse nesse assunto aí. É ausência de vaidade. Agora, o outro lado aqui é o seguinte, o camarada, ele critica o terno. Vamos botar o terno aqui, que ninguém tá usando o terno, né? Ele critica o terno do outro. Olha lá, que absurdo. Isso é uma ostentação. Se tivesse dinheiro, eu compraria dois. Sim. Provavelmente. Tá certo? Agora, ele tá criticando porque ele não pode comprar. É justo isso, irmão? Não. É a intenção, a má intenção do pensamento dele é vaidade. Entendeu? Até porque a gente não sabe se é vaidade ou não do outro. É o equilíbrio para o que usa e o equilíbrio para o que fala. Sim. Porque a gente não pode falar dos outros acreditando que o outro tá querendo ostentar, ainda que o outro queira ostentar. O domínio próprio indica que eu tenho que controlar a minha própria língua e o meu próprio pensamento. E não desejar mal ao outro. Falar mal, maledicência. Aí nós saímos da vaidade e entramos em outro aspecto. Não é perigoso? Não tem tempo com isso, né? Mas será que a gente sai da vaidade para a inveja? Também é ela. É ela. Então, de AKR, nós vivemos numa sociedade que maximizou muito. Se maximiza e cada dia a tendência é se maximizar mais essa questão da ostentação, daquilo que se gostaria de ter, daquilo que o outro tem ou também tem o que ter. Por isso que, principalmente para o servo de Deus, que tem todo o entendimento, é imprescindível a questão do equilíbrio. Porque, assim, a partir do momento, você até deu o exemplo, se a pessoa tem condições, tem condições, tem condições. É algo inquestionável. Agora, você deixar... Eu já fiquei sabendo de pessoas que compram bolsas, assim, praticamente passam fome ou deixam de ter outras coisas que seriam prioridade, mas porque todo mundo ao seu redor tem aquela marca de bolsa, a pessoa precisa ter também. Entendeu? Então, isso é muito realmente pessoal. É uma busca diária. Eu conheço um contrassenso que é muito interessante. Pessoas que, assim, passam uma imagem de humildade ou de simplicidade, vamos dizer assim, e usam determinado... É muito difícil falar porque você identifica na cara. É. Ah, eu até já sei. Usam determinado tipo de roupa. Simples, 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 simples. Aí, um dia, eu, por acaso, passei e reparei na bolsa. Caramba! A roupa... O quê? É muito simples, mas a bolsa, irmão... Não, não só... Não foi só o senhor que reparou. Eu estava numa determinada emissora... Se a bolsa é original, é originária. Não, eu estava numa determinada emissora evangélica... Eu já vi gente com o Luiz Vitão no ponto de ônibus. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu só falar. É o grande desafio do ser humano, né? Por exemplo, dentro do que o pastor falou, eu estava numa emissora evangélica aqui do Rio de Janeiro e a maquiadora me chamou a atenção. A maquiadora, que não é crente, não é evangélica, não pertence a nenhuma denominação, ela falou exatamente o que o pastor Carlos Pedro falou. Ela falou, poxa, poxa, se veste assim, se veste assado... Caramba, mas os... As sandálias... E a vaidade também se revela quando alguém quer comprar um produto da marca ainda que seja falsificado. Aí não... Tá claro que é falsi. Porque quer o estetar. É falsi. Tá claro que é. Entendeu? Falsi, falsi, falsi. E aí a pessoa ainda quer usar pra dizer que tem. Muito bem. Eu quero agradecê-los, companheiros, porque vocês nos ajudaram a enxergar esse assunto, a pensar um pouco a respeito. Ainda tem um aspecto aqui do selfie que não vai dar tempo da gente entrar. Nós estamos no horário eleitoral já iniciado. É sempre uma crise. Mas o selfie, ele nem sempre é um instrumento de vaidade. Ele pode ser um instrumento de registro. Mas bacana. Desde que não seja exagerado. Você imagina bem que no velório do Eduardo Campos houve gente que passou no caixão e fez uma selfie. O que é aquilo ali? Aí nós estamos do lado de fora, onde você se chama maluquice. Às vezes o momento da pessoa é aquele momento assim de é agora, tá certo? E há também a competição. Quem tirou, quem não tirou, quem vai parar lá, quem não gostou. Às vezes quem não tirou gostaria muito de ter tirado. Exatamente. E tá malhando a moça. Tá malhando, tá malhando o que não vem. É mais como uma moda do que qualquer outra coisa. É, mas temos que ter cuidado com a moda, né? É, é eu particular. Exagero. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez assombre alguns ouvintes de vocês. Mas quando meu pai faleceu, eu tirei algumas fotos dele. Eu vejo essa questão, eu não sei. Ele falava quando era vivo que eu tinha muita facilidade pra ser médica, enfermeira, que eu sei lidar com essas coisas. E eu, pra mim, foi normal. Mas, pra algumas, agora é óbvio que o momento ali, de repente, não caberia. Uma vez mais, obrigado aos companheiros pelas palavras, pelas orientações e reflexões, sempre com base na Bíblia. Gente, isso ajuda a gente a refletir. Isso ajuda a gente a pensar. Porque à medida que a gente pensa, e a gente pega a Bíblia, a gente trabalha esses aspectos pra nossa vida, e nós vamos buscar os fundamentos que a palavra de Deus nos traz. Sempre quando você for discutir um assunto, você tem que entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Qual é a palavra de Deus sobre esse ponto? É essa a nossa dinâmica aqui. Nosso assunto hoje é vaidade? Muito bem. O ouvinte encaminhou em e-mail sobre vaidade. A pergunta que a gente faz é a Bíblia tem resposta? A Bíblia tem palavras sobre esse assunto? E aí nós vamos interagindo e trabalhando esse tema. Por exemplo, uma de nossos ouvintes diz o seguinte, sofro perseguições demais no meu trabalho. Tudo porque tento viver como uma verdadeira cristã, ao mesmo tempo que percebo que é uma torcida pra que eu tenha uma atitude errada. Quando isso acaba acontecendo, eu sou apontada, né? Na hora as pessoas apontam. Evito ao máximo o confronto, só que tem horas que não aguento e parto para a briga. Poxa, gente, as pessoas acham que por sermos crentes temos que aguentar qualquer coisa e por sermos cristãos temos que tolerar toda a falta de educação das outras pessoas. O que fazer para controlar o temperamento e as reações? Como colocar em prática que a resposta branda desvia o furor, como diz a Bíblia? O que fazer para que as pessoas do meu trabalho vejam Cristo em mim? Então, observem bem, resposta branda, não é palavra branda, é a resposta branda, ao mesmo tempo que em Tiago um dezenove nós podemos ler o seguinte, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como lidar com este aspecto e esse assunto na nossa reflexão dentro desse aspecto amanhã, minha gente, no nosso debate noventa e três a partir das onze horas da manhã. Obrigado aqui, companheiros, pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço, queridão. Muito obrigado pelo privilégio, oportunidade de estar aqui, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado, pastora Janimere Galindo. Abraço a minha família, minha igreja, Betel Nilópolis, a todos aqui, um prazer conhecer vocês todos. Muito obrigado, querido apóstolo Alexandre Macedo. Obrigado, JPR, um beijão para todo mundo, tá ligado, pessoal do Cian, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Edeni. Eu que te agradeço, um abraço a todos e até a próxima. Hoje, minha gente, nós queremos agradecer a Deus aqui pela vida da nossa querida Andréia Maia, era a nossa líder, que tem feito um trabalho extraordinário, que agrega, que faz com que muita gente trabalhe com carinho, com muito amor e temos aqui a nossa equipe que vai prestar agora uma homenagem a Andréia. Andréia tá nos acompanhando agora, ouvindo pelo rádio e a nossa equipe presta agora essa homenagem especial. Nós estamos aqui hoje, Andréia, como é que cê sabe? que cê tá acompanhando, sabe, nós estamos na correria do horário eleitoral, a equipe já está prontíssima aqui e vai agora criar aqui a nossa homenagem. Não é isso, minha gente? Vamos lá, quem é que canta? Vamos lá, Viviane. Oi, bom, nós vamos cantar uma música, um pedacinho pelo menos, pra homenagear a Andréia, uma música que... pra abençoar a vida dela, pela pessoa especial que ela é pra todos nós. Não vou calar meus lábios vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. sei que Deus tem pra ti Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Andréia e rogamos ao Senhor que sobre ela esteja a tua bênção, que a tua filha seja fortalecida em todas as áreas da sua vida, que sobre ela esteja a tua bênção de saúde, de alegria, de paz, de esperança, de fortalecimento familiar, fortalecimento na fé, fortalecimento profissional, que o Senhor continue a abençoá-la, acompanhando-a em todos os seus passos, permitindo que ela seja sempre muito feliz, guardada e protegida pelo Senhor, a fim de que seus dias sejam prósperos, dias de alegria, dias de felicidade, dias de paz, pra que ela ande sempre no caminho e na presença do Senhor. É a oração que fazemos ao Senhor nesta hora, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca secarão Que Deus te abençoe